Depilare, uma depilação eficaz, definitiva em dolor. Isso é o sonho de qualquer pessoa, tanto homens quanto mulheres, sonham em acabar definitivamente com os pelos. E a Depilare conseguiu. Explica mais pra gente, Lilian. Exatamente. A gente trouxe o método europeu, né, da Europa. A gente faz a fotodepilação definitiva. Através da fototermólise da máquina, né, da luz térmica da máquina, a gente consegue remover todos os pelos. Se você pensar no custo-benefício de todos os meses você se depilar, porque a Depilare faz um preço incrível. Exatamente. A gente trabalha com todas as áreas, tanto pra homens como para mulheres, independente da área 55, Ana. Preço único de 55 reais. Com certeza você em casa gasta 55 reais depilando em qualquer lugar. Aqui você faz um tratamento e vai acabar com seus pelos definitivamente. Então pensa, você na praia agora, olha, não tem que se preocupar com os pelos, é um show. Depilares em cinco endereços, né? Cinco endereços. A gente tá aqui no AU, tem Juve V, Bigurrilho Alto da 15 e Silva Jardim. O telefone daqui? Aqui é 378 1718. Venha correndo para a Depilare. E aí E aí E aí E aí Obrigado.